Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. E aí eu jogo a patina para trás, seguro, um pouquinho, melhoro meu chute com o botador, um pouquinho, ele exercita a maioria dos músculos do lado posterior da perna, super simples, eu faço 5, 7, 10, na verdade só precisa 8, né? É o único máximo número mágico na fisiologia, menos que 8 não cresce, muito mais que 8 fica fininho, mas depois do outro lado. Muito mais eficiente, porque é peso pesado nos joelhos, as células de cartilagem não dividem, quanto mais desgasta, acabou. Então, melhor exercício com menos impacto, menos impacto. Gente, não tem que esquecer, para os lutadores, sempre é bom repetir os passos de um simples chute, aqui eu vou fazer a Yapt Shaggy. Então, quebrar o chute nos passos básicos, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai notar se faz Muay Thai, se faz o máximo axial? E é bom para o cérebro, sempre quebrar o chute nos passos básicos, é um chute simples, aqui é um pouquinho. 1, 2, 3. E eu tento segurar, 4, 5. Eu tento segurar, todos os dias, um pouquinho mais. Então, a musculatura aqui atrás, é o glúteo dos máximos, médio e mínimo. Então, a inversão, as artérias são artérias superior e inferior. Estranho, mas não é importante, tem pouca circulação. Então, isso também vai melhorar a circulação de toda a perna ou glúteo. Estranho, mas não é? Estranho, mas não é? Estranho. 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 Estranho.